Olha aí galera, ela vai tomar um banho agora, tá meio frio hoje, mas olha aí o banho dela como é safado, é só de molhar a cabeça, um banho de bico, entendeu? E aí ela faz, aproveita e tira uma molhadinha ali, mas eu já dei banho hoje de borrifador, eu sempre dou banho com borrifador, todos os dias, sempre não, é todos os dias eu dou banho, entendeu? Que eu faça uma vez durante a semana, ai que banho preguiçoso, já tomou banho, filha? Que toma seu banho, mergulha na piscina aí pro pai, galera olha o like, compartilhar os vídeos, se não é o canal Nós estamos na fase da reprodução, eu postei três vídeos falando dos criadores, que as pessoas que realmente entram em contato comigo, eu estou naquela dificuldade de fazer a reprodução, pelo fato do banho ter morrido E em compensação, eu estou em apartamento, não tem como, eu vou criar um transtorno, como é que se diz, um problema com a vizinhança, porque filhotes de passo preto quando pedem comida às 5 horas da manhã, rapaz, é muito barulho Meia dúzia de passo preto vai incomodar 600 pessoas da vizinhança, porque vai um passando pro outro comentário, e ai rapaz, é irritante, é ruim, é horrível, é um barulho de passarinho de manhã pedindo comida, não sei o que E questionando isso, eu tomei a iniciativa de não fazer realmente esse procedimento, a reprodução Resolvia deixar a fumaça por um tempo, sozinha, ela entrou na muda, e isso pra mim foi melhor, foi benéfico Porque ela mesmo faz sua autoprogramação de mudança E o que é que aconteceu, futuramente eu estarei atrás de um filhote, pássaro, para casar lá com fumaça Mas eu não estou tão apressado não, porque eu não consegui realmente um ambiente espaçoso, aonde eu gostaria de estar fazendo a minha reprodução Porque se eu conseguir vender esse apartamento, comprar uma chácara, é o que eu vou fazer Preparando com esses objetivos Futuramente eu vou voltar a criar meus pássaros Onde eu achar que for conveniente O que é que acontece? Porque eu vou ter espaço suficiente No ambiente que eu estiver Para fazer a minha reprodução, cara E o pessoal que me procura E me ligam Me fala Rapaz, você não tem filhotes? Eu faço a divulgação dos criadores Coloco em exposição A vontade de vocês Para que vocês consigam Ah, preta, fica embaixo É, fica embaixo, filho Fica embaixo, fica aí só, então Aí vocês tenham contato com o criador Que você adquire as suas aves Porque são de boas reproduções Eu tenho olhado Tenho contato com as pessoas, com os produtores E isso influencia muito, gente Se você tem o objetivo de comprar Ou adquirir um filhote Essa é o método A maneira mais eficaz Para que você consiga ter o seu pássaro Anilhado, adestrado Entendeu? Resolvido o seu problema Aí você vai ter Um exemplar Dos seus pássaros Da maneira que você achar Conveniente Você contrata Compra E aí você vai ter O seu pássaro Do jeito que você queira Ela ir tomando banho E secando a roupa, né? Que foi, preta Não é aqui não, filha Não é ali, sali, sim